Gurizada, o negócio é o seguinte, fui conferir alguns jogos do primeiro reforço da nova gestão do Internacional, o chileno Carlos Palacios, que já foi apresentado, desembarcou em Porto Alegre, assinou o contrato por quatro temporadas e é sim o primeiro reforço da gestão do presidente Alessandro Barcelos. Quero opinar sobre ele neste vídeo. Te informo que a One Xbet está comigo aqui, um Xbet, uma casa gigante de apostas. Os caras são globais. Vai na descrição deste meu vídeo, ali tem um link para a tua inscrição. Usa o meu código promocional pessoal MENEGET, como está aqui, com GHE TTI, e aí com esse código você dobra o valor do teu primeiro investimento. Colocou no teu primeiro depósito R$100, pula para R$200, colocou R$250, já vai para R$500. A One Xbet tem várias modalidades esportivas, os principais jogos do continente europeu, do mundo inteiro e também do futebol brasileiro estão lá. Vai lá na One Xbet e eu te lembro, o link para a tua inscrição está na descrição deste meu vídeo. Depois da vinheta, a minha opinião sobre o novo reforço colorado, Carlos Palacios. Carlos Palacios, chileno, 20 anos, jogador formado e que durante oito temporadas esteve no Unión Espanhola, um jovem, é o primeiro reforço da nova direção do Internacional. Eu fui conferir alguns jogos do Palacios, ele que atua em várias posições, e eu vou colocar aqui a minha opinião. Bom, não sem antes lembrar para que tu faça a inscrição no meu canal, vai ali no sininho para ativar as notificações, gostando dos meus conteúdos, deixe aí o teu like. Vamos levar em consideração que é um jogador jovem, que tem 20 anos, mas que já tem convocações e está, inclusive, agora à disposição da seleção principal do Chile. Isso é interessante. Eu entendo que o Chile não é uma potência do futebol mundial, mas quando o jogador joga na sua seleção, é um fato positivo. A minha primeira opinião, eu penso que a direção do Internacional acertou. Eu acho que vale este investimento na casa de 2 milhões de dólares para tirar do Unión Espanhola o seu principal jogador, o meio atacante Palacios. Aliás, na sua apresentação, ele falou onde ele joga e como ele joga. Confira isso, porque eu acho que diz muito do jogador. Palacios falando do seu posicionamento em campo. Me sinto bem jogando por dentro, como por fora, como enganche, como punta. Não tenho problema em jogar. Em Unión me desenvolveu assim. Assim que o latão me complementa muito bem. Pode jogar por direita, por esquerda, de media punta ou punta solo também. Portanto, joga por dentro, como enganche, como dizem especialmente os jornalistas sul-americanos. É uma espécie do armador. O D'Alessandro, por exemplo, é enganche. Ele é tido na Argentina como um jogador de enganche. Ou pela ponta, tanto pode ser pela direita quanto pela esquerda. O Palacios é um jogador destro, mas que também sabe cruzar, inclusive chutar com a perna esquerda. Chuta bem de fora da área, chuta mais para colocado, não chuta com muita força, mas chuta com precisão. E é um jogador que tem na vitória pessoal a sua grande virtude. Ele parte para cima, ele vai para o drible. Aliás, eu te agrego, eu não sei se isso é um defeito ou uma virtude, que em alguns lances ele é, inclusive, fominha. Tem vários lances dele com a camisa do União Espanhola, que ele avança para cima do marcador, tem um jogador passando do seu lado e ele tenta o drible. E ele sofre a falta ou consegue passar. Às vezes ele passa e depois alça para o jogador concluir e marcar o gol. Mas ele é um jogador da vitória pessoal. A gente tem a informação de que o Miguel Angel Camines, numa pré-avaliação, pensa em utilizá-lo como homem pelo flanco pela direita, onde o Marcos Guilherme atuou na última partida contra o Novo Hamburgo. O Internacional teria uma linha de frente com o Palacios, o Yuri Alberto ou o Guerreiro, e depois o Patrick. Numa primeira avaliação. Mas ele tanto pode jogar no meio campo, formando uma linha de armadores com o Edenilson, Dourado, Edenilson, disputando a posição com o Prachetes. Pode jogar pela esquerda, no lugar do Patrick. Aí o Patrick poderia ser o meia. Então o Internacional está agregando um jogador versátil, que tanto joga na frente pelos lados, pela direita ou pela esquerda, como joga um pouquinho mais atrás na armação. Por isso eu acho que a contratação é interessante. Vou fazer uma comparação aqui. Eu sei que muitos de vocês não vão gostar. Mas isso veio de uma conversa fora de estúdio, conversa de bastidor, com o meu colega César Cidade Dias. O César viu o último jogo do Palacios contra a União Espanhola, ele foi conferir o adversário do Grêmio, o Independiente Del Valle. Viu esse jogo depois do Grêmio confirmar a sua classificação para a segunda etapa da pré-libertadores. Ele gravou e foi lá ver. Ele fez um comentário sobre a movimentação do Palacios, que em alguns momentos lembra o Luan. Eu quero dizer para vocês, eu sei que os corolados vão ficar preocupados. Ah, mas se é o Luan, o Luan Sonek e tal. Ele lembra sim, em alguns momentos, pela movimentação o Luan. Mas é o Luan dos bons tempos de Grêmio. O Luan campeão da América em 2017. Ele se movimenta muito pelo campo. É verdade que no União Espanhola ele é o dono do time. Então tem essa diferença. Ele é o jogador cerebral. Ele é o melhor jogador da equipe. Tanto é que ele é a atual revelação do Campeonato Chileno. Então ele se movimenta muito. Ele tem que ser muito participativo. No Internacional ele tem outros jogadores para dividir este protagonismo. Ele não chega para ser a estrela do time do Internacional. Mas eu tenho a impressão que o Inter acertou no investimento. Eu tenho a impressão que esse jogador poderá dar muito certo no Internacional. A gente tem que ponderar o seguinte. Ele tem 20 anos. Tem toda uma adaptação. Quantos jogadores já se viu serem buscados no exterior. Que se saiu muito bem. Que chegam aqui e não conseguem se afirmar. Faz parte. É uma mudança de cultura. Troca país. Troca o idioma. Troca o técnico. O jogador não está no mesmo ambiente. Isso pode acontecer. O próprio Nico Lopes. Foi tentado pelo Palmeiras. Não conseguiu a sua contratação. O Inter fez um baita investimento. Trouxe o Nico Lopes. E nunca foi no Internacional. Salvo raros exceções de momentos. Aquele grande jogador. Tanto é que lá no futebol mexicano se ofereceu para voltar um tempo atrás. E a direção passada do Internacional negou. Porque o Nico Lopes não deu certo aqui. Agora. Esse jogador. Ele tem muita personalidade. A gente nota isso. Quando eu comparo ao Luan. Não tem nada a ver com a cabeça do Luan. Com o estilo do Luan. Não é isso. A movimentação. Tem um ou outro momento que eu vi ele conduzir a bola. A maneira como ele protege a bola. Que ele também me lembrou o Luan. Um drible às vezes mais longo. Ele lembra o Luan em alguns momentos. E eu acho que é o Luan bom. É o Luan de 2017. Portanto, o Internacional, no meu entendimento, acertou na contratação do Carlos Palacios. Que eu acho que vai ajudar a colocar o Inter do Ramires num outro patamar. Se o Inter acertar com o Tyson, o Inter fica com dois jogadores de lado. Se o Tyson for utilizar pelo lado, muito interessantes. E os dois podem jogar também pelo meio campo. Se inscrevam no meu canal. Ativem as notificações. Gostando dos meus conteúdos. Deixe um like. E não se esqueça. Vai lá na One X Bet. Um X Bet. O link para a tua inscrição está na descrição deste meu vídeo. Feitoria agorizada. Vai um abraço.